Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo dinossauro do Imaginext, que eu ganhei aqui, tipo, esse daqui eu ganhei na minha tia. Já faz um tempo que eu ganhei ele. Quer dizer, já faz um tempo, só que eu esqueci de mostrar ele pra vocês. É um giganotossauro, né? Esse daqui eu acho que é um giganotossauro, deve ser, né? Provavelmente é. Olha aqui, ó. O que ele faz? Ele move a cauda, ó. Ele não faz nada, mas ele é articulado, tipo, ele movimenta a cauda, deixa na posição que você quiser. E ela gira 300, 600 graus também. Tá. Ele mexe os braços aqui dele. Os braços, os dois, ele mexe os dois, ó. Certo? E as pernas também, ó. Você pode deixar ele assim, ó. Levantado pra cima, tipo, levantado pra cima. Deixa eu só... Deixa aqui, ó. Ó, daí eu posso deixar ele em uma posição mais em pé, outra mais embaixo. Não, vou deixar ele em uma posição mais baixo pra ser melhor pra mostrar pra vocês. Tá aqui, pô. Tá, nossa, tá dando um troço. E ele tem mais umas outras articulações também, ó. Que, tipo, ele abre a boca, ó. Tipo, bastante a boca, ó. Os dentes dele, os detalhes da boca. Ele tá... Ele só teve dois lugares nele que não pintaram. Que foi a língua. Você pode ver que a língua dele tá verde. E aqui também, ó. Se vocês pararem aqui, ó. Como é que vocês podem ver? É amarelo. É amarelo, né? Só que daí passa pra cá e fica verde, né? Não conseguiram pintar. Não pintaram. Mas o mesmo é só legal, né? Ó, você... E ele abre a boca, como vocês podem ver. Você pode deixar a boca aberta. Assim, né? Ou fechada. Ó, daí você aperta um pouquinho. E fica com a boca fechada. Eu sei que você tem que apertar a boca... Aqui a boca dele pra fechar, né? E aqui tem esse furinho. Ele perdeu um dente. Perdeu um dente, filho. Quer dizer... É que... Na verdade, o dente dele não quebrou. Porque senão teria nenhuma rachadurazinha. Mas não tem. Senão conseguiu muito bem, né? Esse... 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 Por que tem esse furinho, galera? É porque, né? É pra você abrir a boca dele. Ó, pra ser mais fácil de você abrir a boca. Se você colocar o dedo. Aqui, ó. E abrir. Só que eu não tô conseguindo abrir. Por causa que... Eu fechei a mandíbula. Eu apertei muito. Por isso que ela tá fechada. A boca. Mas se você... Apertar aqui, ó. Tipo... E puxar pra baixo. Ele abre a boca, certo? Vocês já viram aí, né? Ele é verde, né? Dá pra ver que ele é da... Ele é do Imaginext, né? Dá pra ver. Ó, eu acho que ele veio com alguns equipamentos. Não tenho certeza. Porque, né? Esse brinquedo meio que, né? Não foi meu. Esse brinquedo não é novo. Tá ali usado. Não veio com... Esse brinquedo meio que não foi meu. Então eu não tenho muita história pra contar. Deixa eu deixar a cauda dele na posição. Na... Essa posição assim, ó. Difícil de mostrar as coisas com o penoso mamão. Eu gosto muito dele. Apesar dele, né? Ser um pouco ridículo, né? Mas eu acho legal. Ele, ó. A pele dele brilha um pouquinho. Vocês podem ver, né? Certo? Então, mais um dinossauro na noite eu dei pra coleção. Eu não consigo... Eu não consigo mostrar minha coleção completa. Porque é muito grande a coleção. Tem mais de... Acho que tem mais de 60 dinossauros, se eu não me engano. Mas mais de 40, 50, também com certeza. Ó. Apesar que eu não tenho ainda, por enquanto, eu ainda não tenho nenhum dinossauro. Da nova linha de brinquedos do Jurassic World 2, né? Mas em breve eu vou ter. No dia das crianças, talvez, né? Aqui, ó. Tá escrito... 2012. Matel. Madenshi. Fabricado. Tá escrito aqui. A Matel. Tá escrito aqui no pé dele que a Matel fez ele... O nascimento da Matel por ele foi de... Bom. A Matel lançou ele em 2012. Tá escrito aqui na pata dele. Só que você não consegue ver. Também tá escrito que foi fabricado na China, né? A maioria dos brinquedos que você compra, tá escrito Maden China. Aquilo caso é fabricado na China. E como eu sei que ele deve ter visto com os acessórios. Porque aqui, ó... Tem esse risco aqui. Esse risco provavelmente era pra engatar alguma coisa. Tipo... Tipo uma focinheira. Ele tinha dos dois lados, ó. Tem desse... E desse daqui. Ó. Só que eu não recebi nada com ele. Recebi só ele. Ainda bem o principal, né? É uma... É, né? Mas é... Não deixa de ser legal, né? É muito bonito mesmo. Apesar de não fazer nada. Só ser articulado. Um L muito bonito também pra... Quando ganha uma estante, com certeza, vou colocar ele lá. Esse Giganotossauro do Imaginext. Eu achava que era um Tiranossauro Rex. Mas acho que não. Porque ele tem três dedos. Como vocês podem observar, ele tem três dedos. E o T-Rex tem dois, né? Todo mundo que é, né? Conhece... Manjo de dinossauro sabe disso. Os paleontólogos também, né? Eu acho. Mas pode ser que ele tenha... Pode ser que ele tenha três dedos e um T-Rex. Porque quem acompanha o meu canal... Há um tempo eu mostrei um T-Rex do Jurassic Road. Um T-Rex do Jurassic Road. Que era... Que tinha três dedos. Quem é esse daqui? E tava escrito na caixa que ele já era um T-Rex. Era escrito até no manual. O manual dele tá guardado aqui em casa. Só que, né? Eu não mostrei no vídeo. Manual do... Daquele T-Rex. Então pode ser que ele tenha um T-Rex só que com três dedos. Mas eu acho... Mas eu vou chamar ele de Giganotossauro. Ou... Sei lá. Deve ser o Giganotossauro assim, né? Então... Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E é isso, galera. Tchau. Lembrando que eu tô devendo vídeo especial de 100 inscritos, né, galera? Eu vou fazer um dia desse... Um dia desse... Um vídeo com o cabelo pintado. Só que não vai pra descer amanhã por causa... Né? Vai ter que ser um dia melhor, assim. Afinal, quarta ou quinta eu acho que eu vou viajar. Eu não sei. Eita. Derrubei o... Porque eu tô de férias, né? Então eu tenho que aproveitar as férias. Mas algum dia desse eu vou fazer. Então eu espero em nenhum. Tem que ter um pouquinho pra acessa. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. E é isso. Tchau. 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 Tchau.